Vamos de artesanato eu que fiz? Tem cada coisa linda. Aliás, as meninas estão no capricho só, né? A gente ama o artesanato e é sempre um privilégio muito grande aprender. Eu digo que é privilégio porque eu sei que o artesanato que a gente ensina aqui tem feito diferença na vida de muita gente. É através de um novo ofício que muitas vezes você consegue pagar a escola do teu filho, a faculdade, ou mesmo comprar aquele alimento importante, né? E a gente, como ama o artesanato e sabe que você precisa de divulgação, criou o Facebook, que é o Vida Melhor Eu Que Fiz, onde você que está em casa pode divulgar a foto da peça que você executou aí com o maior carinho e a gente mostra para o Brasil todo. Você vai ter mais curtidos e quem sabe mais encomendas, né? É isso que eu quero. Vamos mostrar a primeira, que vem da Viridiana Ricold. A Viridiana, ela também faz terrário. Olha que máximo. A gente mostrou um agora e ela faz. Se você não quiser fazer o seu, como a Bete acabou de ensinar, você pode comprar pronto, inclusive, tá bom? Ela está no 011-98315-4227. Só que o dela, gente, é de biscuit. Olha que legal, um terrário de biscuit. É muito bacana. Então você pode encomendar com ela, tá? E ela fala assim, Olá, Cláudia, eu faço artesanato há mais de 15 anos, mas ultimamente estou para baixo. Preciso dar um up na minha vida. E artesanato sempre me ajuda muito. Então, para a gente dar uma ajuda, para a Viridiana dar um up na vida dela, Viridiana, não é para ficar para baixo, não. Coloca um sorriso nesse rosto, bora trabalhar, que as coisas vão acontecer. Levanta a saco de poeira. Dá a volta por cima, Viridiana. É isso mesmo, viu? E, gente, vamos lá. Mandando um WhatsApp agora, um WhatsApp de incentivo para a Viridiana. 011-98315-4227. Agora o trabalho que vem de Santo André. Olha que coisa mais linda esse cobre-bolo. Põe a foto aí. Olha lá, gente, de vaquinha. Que fofura. É a Fátima Minhava. No Facebook é fácil de você encontrar esse e outros trabalhos. Fátima Minhava. Ela fala assim, olá, Cláudia, espero que goste do meu trabalho. Essa vaquinha faz parte de um kit com puxa-saco, porta-toalha e o próprio cobre-bolo. Gente, vai ficar uma graça na cozinha, tudo combinando puxa-saco com porta-toalha e cobre-bolo. Olha que máximo. E ela já agradece pelo espaço. E a gente, Fátima, agradece porque o seu trabalho é uma inspiração, é muito lindo e você enriquece o nosso programa também, tá? E aí eu falo para você que está em casa, já vai lá, entra no Face da Fátima, curte essa foto, já faz as suas encomendas e já compartilha para mais gente conhecer o trabalho lindo que ela fez. Fátima Minhava lá no Facebook. Combinado?